Hoje tem baile, pode sentar, nega eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papapá, sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Hoje tem baile, pode sentar, nega eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papapá, sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Seguinte familia, estamos esperando alguns MCs chegar que estão confirmados e não chegaram ainda Mas eu vou fazer a abertura da batalha aqui da melhor forma possível Lembrando que temos premiações loucas demais hoje, certo familia? A Future MMA, a maior companhia de MMA da América Latina e entre as maiores do mundo Vai disponibilizar mil reais pro campeão da noite de hoje, certo mano? Na verdade é a dupla campeã, né velho? E também a Diana Alianças vai chegar com a gente também com 300 reais Uma salva de palmas pra essa família, de verdade Lembrou também que a Tsunami todo mês tá com a gente aqui fornecendo as energias pro MC Chega aquela energia mostra e mano vai ser histórico, certo? E galera, esse final de semana teve um show lindo do Mike Alvarenga lá em Cotia Quem foi lá em Cotia, mano? Foi o líder, e é o seguinte, sexta-feira agora, Batalha da Aldeia vai estar lá na Zona Sul, certo? A gente vai fazer uma apresentação de batalha na Future MMA E também vai ter show da Aldeia Records, Mr. Dreka, mano? Vai ser irado! E galera, o ingresso tá 50 reais, mas aqui, mano, com mais Aldeia, mano Só você falar que é pela BDA que vai pagar 30 dólares, mano 30 conto pra assistir as melhores mitos de MMA do Brasil, mano E também a Batalha da Aldeia e o show da Aldeia Records, mano Vai ser irado! Aonde vai ser, família? No Clube Atlético Indiano, Zona Sul, tá ligado, mano? Então galera, se preparem que vai ser lindo, histórico Primeira vez que vai ter um show de rap na Future, mano Isso vai ser irado! Muito obrigado aí, mano, a toda a organização da Future, mano O bagulho vai ser lindo! E é o seguinte, a loja da BDA tá aqui hoje, tá? Bombeta, camiseta, adesivo e cordões, mano Tudo no precinho, velho A gente abaixou tudo por causa da Black Friday, tá ligado, mano? Hoje é Black Monday, hein? Tá ligado, velho? Então tá todos os produtos em promoção, mano Camiseta, mano, de 60 por 49,90 Mentira, mito! Boné, de 60 por 49,90 Camiseta, de 50 por 39,90 Cordão, de 15 por 9,90 Adesivo, 3 por 2 reais E, mano, só alegria, mano Obrigado de coração aí, quem tá fortalecendo E vamos que vamos, certo? É o seguinte Deixa eu ver se tem mais alguns recadinhos importantes Hoje a gente vai fazer um quiz com a galera, hein? Vamos sortear dois ingressos aqui pra quem acertar as perguntas A gente vai escolher alguém da plateia E vai fazer uma pergunta pra ela sobre o Rap Nacional Quem acertar vai levar o ingresso pra sexta-feira, hein, mano? De verdade, mano Uma salva de palmas a todas as pessoas que fortalecem a BDA Inclusive vocês, mano Saindo de casa uma segunda-feira Pra assistir o movimento cultural, mano Tamo junto, mano Deus abençoe a cada um que tá aqui hoje, mano E gostaria de pedir de coração, mano Olhe pro irmãozinho do lado Pra irmãzinha do lado Dá um abraço, mano Deseja uma boa noite aí Uma boa batalha pra todo mundo Tá ligado? Aquela questão de sintonia mesmo Todos nós somos irmãos, certo, mano? Vamos que vamos Uma boa batalha pra geral Daqui a pouquinho Batalha de dupla, mano Vários moleques bravos Se propuseram a colar na BDA hoje Não sei o que aconteceu, né, mano? Você vai, caralho, velho Todo mundo quer colar na BDA hoje, mano Vários monstros, velho Tô ansioso pra ver É isso, família Até daqui a pouquinho Já, já, mano DJ T-C SORTA NÓS Tchau 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 Tchau